Fala aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu tô a ensinar pra você que é um iniciante na monetize e ainda não começou a vender. Eu vou ensinar pra vocês aqui uma estratégia que você vai poder criar vídeos curtos ali, pelo YouTube Shorts, né? Pra você ganhar dinheiro aí com a monetize, né? Eu vou abrir o Canva aqui porque a gente também vai usar a ferramenta do Canva, né? E como a gente vai fazer um Shorts, eu uso o formato Reels, né? Pra Instagram, porque no momento aqui parece que não tem o YouTube Shorts. E aqui eu vou criar o formato branco. Já vou deixar aqui já criado, né? Aqui pessoal, a gente vai vir em elementos aqui, a gente já vai deixar a nossa estrutura montada. Vamos pegar a grade e pronto. Aqui eu quero um texto, né? Vou colocar um texto aqui, você pode vir aqui em texto, inserir texto ou clicar com o botão T no teclado aí pra inserir seu texto. Por enquanto a gente não vai usar a copy, né? Eu vou mostrar pra você como que funciona ali dentro da monetize, como escolher um produto, né? Pronto. Aqui deixa o texto aqui por enquanto do jeito que tá. Aqui dentro da monetize, pessoal, você vai abrir aqui e vai fazer seu cadastro aí na monetize. É lógico que você já deve ter o cadastro da monetize. E aqui em loja, pessoal, você pode escolher os seus produtos, né? Eu vou escolher o produto que você quiser. Eu vou pegar aqui o Sabonete, né? Que é um artesanal, que é um produto que eu trabalho bastante. Eu não esquento muito a cabeça de mostrar os produtos não, pessoal. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui você pode pegar aqui o Sabonete Artesanal. Olha o tanto de treinamento que você pode pegar aqui. Tá vendo? Tá vendo? Ah, mas como que eu faço pra afiliar no produto? Clica aqui no link. Clica aqui, ó. Tá vendo que eu já sou afiliado desse produto? Olha a quantidade de venda que eu fiz nesse produto aqui, ó. 21 vendas. Olha o valor da comissão, ó. R$47,00. Vou colocar aqui na calculadora. R$47,50, ó. R$47,50. Vezes. Peraí. Foram 21 vendas, né? 21 vendas. R$900,00, né? Entendeu? Tá vendo, pessoal? R$900,00 conta com produto, tá ligado? Só Sabonete Artesanal. É lógico que não é só esse produto que eu vendo, eu vendo outros. É, mas como que eu faço pra afiliar? Meu, com certeza você já sabe como que é afiliar, né? Mas se você é afiliado iniciante e não sabe como afiliar, eu vou pegar um produto aqui pra mostrar pra vocês. Vamos supor, você escolhe o nicho lá que você quer. Vamos ver, eu acho que eu já afiliei um monte de produto aqui. Vamos supor, eu quero esse produto aqui. Aí você clica aqui no botão promover o produto, né? Você clica aqui, pronto. Clica aqui em sim. Eu não vou promover esse produto porque não tem interesse. O legal é que você olha a página de venda também do produto pra ver se o produto é bom. Tá vendo? Depois, ó, como eu já promovi o produto, eu vou pegar um produto, um dos produtos que eu promovo. Beleza, eu vou fechar isso aqui. Aí eu vou clicar aqui no meus produtos, ó, vem em produtos, meus produtos. Sempre vai aparecer aqui os seus produtos que você promoveu. Vou escrever aqui sabonete. Aqui na pesquisa. Aí vocês vão ver, olha aqui a quantidade de venda que eu fiz desse produto aqui, ó, de sabonete. Tá vendo? Eu não vou mostrar a todos porque eu tenho muitos afiliados de sabonete, mas olha pra você ver. 159 vendas. Eu não vendo não na internet, né, meus amigos? Então aí o que vocês vão fazer aqui, pessoal? Aqui em links, ó, tem os links dos seus produtos. Eu geralmente encurto com esse link aqui, ó. Eu sempre uso esse link aqui. Mas vamos mostrar pra vocês como que vocês vão criar esse vídeo curto lá no Shorts. Pra isso a gente vai vir aqui em TikTok. Escreve aqui, vem, entra no seu TikTok aí. Faça o seu cadastro no TikTok aí. E aqui... Aí aqui, ó, você escreve aqui, ó. Swap. Escreve em inglês. Por que inglês, pessoal? Porque aqui, você vai encontrar, ó, vários vídeos, né? Eu vou pegar isso aqui, ó. Aí o que você vai fazer, pessoal? Clica aqui no vídeo, ó. E vai fazer o download. Como que eu faço o download do vídeo? Simples e fácil. Você vai vir aqui, ó. É. Download. Vídeo. Tiktok. Perfeito. Aí aqui você vem, pode clicar aqui nesse primeiro link aqui. Pronto. Vale ressaltar que você tem que baixar esse vídeo sem marca d'água. Porque senão você pode ter problema dentro do YouTube. Clica aqui no botão fazer o download. Pronto. Ó, o download tá sendo feito aqui. E agora você vai arrastar esse vídeo pra dentro do Canva. Sim, meus amigos. Vamos arrastar pra dentro do Canva. E aqui você, pronto. Arrastou. E agora o que você vai fazer? Chamada de ação. Onde você vai encontrar a chamada de ação, meu amigo? Simples. Página de vendas. Você vai vir aqui, ó. Dados. Né? E clica aqui, ó. E aqui sempre tem uma chamada de ação. Onde fica a chamada de ação? Aqui, ó. 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 Chegou a hora de se tornar a sabonete artesanais. Pronto. Você pode colocar isso aqui. Copia isso daqui. Vem aqui no seu Canva, né? Cadê o Canva? Pronto. Pronto. Aqui você pode ver a prenda, né? Eu vou trocar aqui. Vou só colocar a prenda. Aprenda. E eu vou apagar alguns textos aqui pra não ficar muito grande, né? Ó. Aprenda. Sabonetes artesanais. Vou colocar só isso. Né? E aqui, ó. Pessoal. A gente vai... Colocar isso aqui. Pronto. Aí aqui, ó. Você pode selecionar o texto todo aqui e trocar a fonte, ó. Tem algumas fontes grátis aqui. Tem fontes Pro também. Tá vendo? É... O ideal é que você faça um texto bem chamativo, bem grande aqui, ó. Pra pessoa poder enxergar, né? Tá vendo? Aqui você pode colocar a cor, ó. Pode selecionar a cor. Eu vou colocar o que é um rosa. E aqui você pode diminuir o espaçamento aqui também. Esse texto aqui, eu não gostei dele, não. Vou trocar outro. Vou colocar outro aqui. É... Deixa eu ver... Que texto que eu posso colocar. Vou colocar esse daqui. Né? Esse daqui também não ficou legal. É. Vai ser esse aqui. Aí eu vou trocar a cor. Vou deixar preto mesmo. Pronto. Aí agora você pode duplicar o texto aqui pra facilitar. E aqui é onde você vai chamar para a descrição. Link na descrição. Ou comentário. Aí você pode colocar o primeiro comentário. Eu não vou escrever o texto 100% certo aqui, pessoal. Porque o meu teclado, ele não tem os pontos de interrogação. Porque ele é da China. Então lá eles não usam esse teclado com interrogação. Aí você corrige aí, escreve certinho. Porque senão ninguém vai entender, né? Aqui eu vou colocar uma cor, ó. Vou colocar também negrito aqui. Pronto. Pronto, pessoal. Aqui tá um texto. Você pode colocar uma setinha aqui. Se você quiser, umas setas. Você pode vir aqui em elemento, ó. Queryl. É. E aqui você pode clicar aqui em figuras. Ó. Tem algumas grátis aqui. Tem pagas também, ó. Ó. Vou pegar essa daqui. Aí você pode colocar uma setinha aqui, ó. Mostrando que o comentário fixado fica aqui, ó. Pode colocar um vermelho. Eu vou colocar aqui um amarelo. Amarelo. Ó. Esse amarelo tá perfeito. Pronto. Aí o que você vai fazer, meu amigo? Vai fazer download de vários vídeos lá do TikTok. O que que você tem que fazer? Provavelmente, muitas pessoas aqui tá assistindo esse vídeo a esse exato momento. E muitas pessoas vão fazer igual eu tô fazendo aqui. E muitas pessoas não vão conseguir ganhar dinheiro e vai falar que essa estratégia não funciona. Você tem que mudar as cores. Não usar igual eu tô fazendo aqui, ó. Calma. Você pode alterar várias cores. Branco, azul, verde, vermelho, preto. Trocar fontes. Mudar o estilo da layout. Não copiar a mesma layout que a minha. Você pode mudar a layout de diferentes formas. Entendeu? Ó. O nosso vídeo deu oito segundos. Tá vendo? Oito segundos. Ah, mas eu quero um vídeo um pouco maior. Vai baixando vários vídeos lá do TikTok, ó. Faz o download de vários vídeos, ó. E vai jogando aqui dentro. Firmeza? Essa foi a dica, pessoal. Ah, mas como que eu faço pra subir esse vídeo pro YouTube? Nossa, pessoal. Eu vou fazer o seguinte pra vocês. Se eu fosse fazer um vídeo, como eu subi o vídeo pro YouTube ia demorar um pouco, muito. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo. Um treinamento. Onde você vai aprender a fazer esse outro vídeo. Esse tem um treinamento gratuito. Porém, tem um pago também pra quem tem grana. Já tá ganhando dinheiro com a internet. E quer... Dessa vez, quer vender muito mesmo. Quer vender igual eu aí. Que eu tô fazendo... Olha ali. Quantas vendas ali, já foi? É 159 vendas. Fora aquele outro produto lá que eu já fiz. Eu acho que mais de 40 vendas, né? Então, se você quer vender assim como eu, pessoal. Acesse o treinamento na descrição desse vídeo. Pra você aprender todo o passo a passo completo, velho. O treinamento é baratinho. Vale a pena, velho. Vale o seu soro. Você pagar esse treinamento. Firmeza? Então, pessoal. Deixa um like, ó. Pra você baixar o vídeo. É só clicar aqui em baixar e pronto, ó. Fazer o download aqui e pronto. Então, deixa o seu like aí. Se inscreva no canal Firmeza. Valeu!